Se Não Vais Voltar Se Tudo Acabou Se Eu Vivo A Esperar Em Vão Por Que Deixar Meu Coração Sofrer Sofrer Assim Vem Mais Uma Vez Vem Dizer Adeus E Vem Reviver O Que Passou E Analisar A Cruel Paixão Que Deixaste Em Mim Vem Querido Vem Comigo Recordar De Novo Vem Sonhar E Amor Em Nome Do Amor Que Houve Entre Nós Dois Deixemos Pra Depois O Adeus Em Nome Dois Em Nome Dois Em Nome Dois Em Nome Dois Vem, querido, vem Comigo recordar De novo, vem sonhar E amor E em nome do amor Que houve entre nós dois Deixemos pra depois O adeus 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 Adeus